E aí, mulher, senhor, por aqui mais um dia batendo o seu bom pontinho do dia, né? Antes de começar o vídeo, já sabe, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E vamos pra ir a agenda da Lurdinha, viu, que hoje tá bagaceira. Mesmo aí de sofrendo, né, já começamos assim. E aí, Sidney? Nada da Aisha, não? Ah, agora eu não dei sinal de vida hoje, não. Vixe, por que será? Ah, essa Lurdinha aí, quando é que sai o exame de DNA dela? Não é moda da Lurdinha, sabe que Lurdinha gosta de freje, né? Que moda, mulher, que moda, vai que encontra tua filha. Tu é assim, dá nem moral. Agora o Cardimático fica aí, chorando aí. Tão falando aí que o pescoço foi preso. Pescoço? Rodou. Tava demorando. Não, realmente, tava demorando mesmo, viu, Cainar Grat. O pescoço tá preso, o que foi que ele fez agora? Ah, e só a gente sabe, mas o comentário total é esse. Coisa boa que não foi, né, minha filha? Tô falando pra mim por quê? Só pra animar. Animar, né? Tô de olho em você, cobrinha. Ah, tá bom. Alô? Tô minha criança. Já estou sabendo, o percurso, o que que foi? Olha a mulher, ligando pra Deus do Itch, ó. Ligando pra Maria Vanu, certeza que é pra tirar ele de lá. Não, tô querendo botar umas coisas aqui na minha conta, que eu nem sei de onde é, compadre. Vem aqui dizer que eu tava contigo aí no canal. Eu não vou me esplanar, sair daqui pra porta de delegacia, entendeu? A ponto de você estragar minha viagem pra internacional. Ei, tu que se lasca, viu? Tá contando com Maria Vanu, tu vai ficar aí. Eu não fiz nada, ô minha criança, eu não fiz nada não, compadre. Meu amor, quer ajuda? Liga pra voltar em qualquer coisa, tá bom? Alô? Não, eu não fiz... Uma brincadeira de ligar na minha cara, compadre. Ela é desse jeito, mas a Maria Vanu não é bagunça. Tu quer ajuda, vai ligar pra Baldinho, pouca coisa. Você não me merece, eu já sei. Tantos flagras que eu já te dei. Eles chegam a gosto de sofrer, né? Tanto faz o que você não... Calma, tô indo. Entra aí, fecha a porta, né? Desculpa, você quer falar com a senhora, perguntou se pode ligar. Mandei ligar pra Vanu, vê se ela livra ele da cadeia, se testemunha a favor dele. Ele já sabe que ela não vai, né, mulher? E quem vai é a senhora. Eu sei que tu vai mesmo. O que que eu falo pra ele? Ele tá no telefone? Não, mas vai ligar de novo. Ah, vou pensar. O que mais que ele falou? Ah, falou que armaram pra ele. Mas armaram como assim? Ele tá sendo acusado do que agora? Falou que não sabe não, que chegaram pegando, que não deram muita explicação. É sempre assim, né? A polícia chega, do nada a polícia pega a pessoa assim, né? E leva pra delegacia, sem nenhum motivo. Porque a polícia é desse jeito, né? Nessas horas sabe me dar valor. Sente falta, entendeu, aqui, né? Com certeza, nessas horas sente falta da bestona aí. Não, vai embora não, vai embora não. Cansei de pegar um monte de ônibus aí, ficar ralando em fila de presídio, pra levar biscoitinho pra ele, sabe? Vai o quê? Pra ele ficar pendurado em laje de Maria Vamanúbia? É isso mesmo, entendeu? Porque tu é besta. Pois sim. Volta aqui que eu não acabei, não. Você fala pra ele que agora eu tô com o olho aberto pra falar pra todo mundo que eu não vou, eu não vou mais bancar. Ô, garoto, vem cá! Vem cá, que eu não terminei de conversar, não. Se ela acha que ela deve perdoar o pescoço, pronto. É, mas tem que ser muito dessa hipersconha pra passar por cima do que o pescoço fez. Concordo, viu? Concordo, dona diva. O que é de gosto é regalo da vida. Se Deus gosta de chifre, deixa ela usar. Como é que é? Deixa usar, deixa bom o look dela, né? Que história é essa aqui? Que pescoço tá chamando minha mãe na delegacia? Ele perguntou se ele pode chamar. Até parece que minha mãe é trouxa de socorrer esse palhaço outra vez. Eu, hein? Ô, mulher, tudo no vídeo não, viu? Cadê o endereço? O endereço, minha filha. Ah, vai dizer que ele não deixou endereço de delegacia nenhum aqui, não. Você me deixou um papel aí, eu nem olhei. Também não vai olhar nada, não. Não quero que olhe nada. Eu, hein? Que cara ficou pra isso aí, essa palhaçada? Óbvio que eu dei um recado pra ela, né, cara? Ué, não falou nada. Quer dizer, sempre falando aquelas mesmas coisas. Que tu vacilou. Ué, sério? Não te doa agora essa perturbação? O que eu posso fazer? O cara tá ligando de novo. Aí, agora, virou o correio, né? Pescoço fala uma coisa, ele vai lá e fala pra Deus. Aí, hoje, a gente fala outra, ele vai lá e fala pra Pescoço. É o Cleito Sebex. Ah, me deixa, me deixa, vai. Sai dessa, hein? Sai dessa. Ih... Vamos lá na garfeira hoje. O Thiaguinho vai tocar. Ah, não sei. Se tu vai, não vou, é. Deixa essa garfeira assim, é todo dia um famoso lá, né? Vale. Isso é jeito de se vestir? É a moda, Galdino. Onde já se viu? Pouca roupa ser moda? Isso, pra mim, é descaramento. Galdino, ele não aceita, entendeu? Então, a gente se vê lá, tá bom? Sinto me arrebenta. Sinto me arrebenta. Você acha mesmo que eu vou sair daqui do show do Thiaguinho pra poder explanar em porta de delegacia por causa de percurso? Olha, percurso só pode estar me confundindo, sabia? Com Deus do IED. É uma dança nova que move, 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 move. Você não fez... Porque ele é um pouco de... Ô, mãe! Tu me vai na garfeira? Eu vou dar uma passadinha na igreja primeiro. Ah, é bom mesmo fazer uma reta pra ver se tira esse encosto, esse carro vai de cima de você, minha filha. Encosto, vulgo, pescoço, né? Tomara que arraste ele pro presídio de novo, porque a primeira visita que ele vai ter sou eu que cobrou meus 50 pau que eu ainda não recebi, entendeu? Eu não esqueci. Cachorro. Puxa, ela não esquece mesmo, viu? Esse 50 reais dela, enquanto o pescoço não paga, ele não vai ter paz. Eu tô indo, tá? Hoje tem Thiaguinho, mãe. Eu tô sabendo, meu filho, eu tô sabendo. Olha lá que eu tô mudada. Seu opção, entendeu? Eu juro pela minha mãe mortinha, entendeu? Que eu não tava pra aquelas bandas quando começaram aqueles tiros, entendeu? Minha última prisão foi de vida pouca coisa, entendeu? Se você não tava lá, onde você tava? Comigo. Olha, mulher. Olha, quem é que dá conta? Ei, Deus, tu não muda não, Deus, tu não muda, mulher. Ô, Deusinho. Eu sabia que eu podia contar contigo, viu? Ele tava comigo. Mentira, eu tava contigo, não, mulher. Tu não sabia nem onde é que ele tava. Eu tava tomado. Será que o que aconteceu foi jogar alguma coisa ruim? Será que foi uma cumba? Não sei. Uma cumba. Não é isso, né? O casal vinte tá de volta. Nem deixar você livre de mim. Mesmo só. Ae, Alex, seu bem, hein? E não tem, menina. Boa noite, senhoras e senhores. A estudantina musical tem o prazer e a honra de convidar ao palco o cantor Tiaguinho. Beleza, que delícia! Essa estudantina tá estourada, viu? Só os famosos aí, ó. Beijo no canto da boca, ai meu Deus, que coisa louca. Beijo no canto da boca, ai meu Deus, que coisa louca. E dá espaço. Boa noite, alegria. A nossa cara é pra nós todo dia viver. É, 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 é. Boa noite, a praia. É isso, mulher. É assim que ela gosta. Não muda, lurdinha. Deixa pra tua mãe, mulher. Tira a mão de riba, entendeu? Desiste. Pra tu ficar fazendo papel de otário pra favela inteira. Ele não vai voltar lá pra casa. A gente veio aqui pra dançar. Você não acha que eu esqueci, não? Eu quero meus 50 contos, tá me ouvindo? Não é aqui que tu vai cobrar, não, tá bom? Pra ela não tem lugar, mulher. Ela sobe o pescoço 50 reais dela. A armária paga 50 reais lá no pescoço. Falou mais nada, entendeu? Eu vou curtir. Eu vou curtir. Eu vou curtir. Você viu, cadê o Zui? Foi lá pra porta de delegacia pegar percoço. E percoço querendo meter marra pra cima de mim, onde já se viu. Você acha que eu ia pra porta de delegacia pra dar fiança pra Lelé que percoço? Eu não vi nada também não, viu? Mas a senhora é esperta, a senhora não vai. Ele não dormiu lá no barraco, não. Caô. Me conta tudo, vai. Eu vou te soltar aqui, ó. Mesmo não trazendo esse canalho aqui pra dentro de casa, tá fazendo papel de otário. Claro que tá, mulher. Não é porque ele não tá aí dentro da casa, mas ela perdoou. Foi lá na delegacia testemunhar mentira. Que tava com homem, pelo amor de Deus. Tá fazendo papel de otário é Maria Vanobie, minha filha. Tu acha mesmo que tá saindo por cima? E não tô? Ele tá com quem aí, minha filha? Ela tá achando que ela tá por cima da carne seca. Só se for a carne seca mesmo. Ainda por cima eu não deixei ele entrar aqui em casa. Porque pra entrar aqui em casa, minha filha, vai ter que rastejar nos meus pés. A mulher rastejar nos teus pés, ele rasteja, entendeu? Faz a seninha ali e pronto. Cai aí de dentro de novo. Vai ver se eu não ensino ele a me dar valor. Vai ver. Que preguiça, hein, da senhora. A preguiça vai deitar, garota. Eu, hein, deixa. Me aceitar. Ele tá com uma debochada, tá com preguiça vai deitar. Ah, seu Galdino. Mas a Deus Vítio não dá seu respeito mesmo. Mas a senhora conhece nesse Rio de Janeiro. Alguém que se dê a respeito. Bom dia, dona Diva. Bom dia, querida. Que que é essa aí? É nova. Essa aqui é a sobrinha, dona Luciva. Tem uma nenê tão linda. Esse é o meu marido Clóvis, esse aqui é o seu Galdino. Como vai andando, seu Galdino? Eu vou andando com as minhas pernas. Esse seu Galdino, ele não tem jeito, viu? Zero papa na língua. Deixa de ser grosso, aliado. Dois bisnagas, dona Diva, por favor. Vai rolar bobagem, a minha cabeça tá passando sacanagem. Hoje no barraco, quero uma... Lurdinha! Oi, Aisha! Fala aí. E aí, Aisha mulher, como é que tá? Ai, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu encontrei a minha mãe. Nossa, eu ainda tô meio boba com essa história toda, pra te falar a verdade. É sério? Quem é a mulher tua mãe, pelo amor de Deus? Logo agora que eu já tava gostando dessa história de ser sem minha irmã, Aisha. Mas a gente vai ser amiga sempre, tá, Lurdinha? Eu quero conhecer você. Eu também quero. Aí, Diva. Tá vendo? Não é a menina da Deus Vít, não. Mas só vocês pra achar que era. A própria mãe diz que a menina morreu. Ô, mulher, coitado, né? Bichinho Lurdinha ficou agora desanimado, né? Já tava considerando Aisha como irmã lá da Turquia. Agora vai acontecer desgrama dessa? Mãe, a Aisha achou a mãe dela. Ah, não falei? Mãe, não viu a senhora não se lá? Tem uma filinha linda a ela. Fiquei ficando numa madeira em casa, não se lá. Ah, ficou teira, né? Você sentiu pro cheiro. Ah, começou. Olha, já metem na linha, na mulher, já. Vem pra todos os gostos, gordinhas, assaradas e magrelas. Ô, Adriana, vem todos os brigadeiros aí pra gente. O verão na favela parece que... Muito obrigada, tá? Essa sobrinha tá alucinada, não tá com tarde quem vem atrás de trabalho. Mas a moça acabou de chegar, você já tá fazendo juízo. Ela é assim, meu amor. Eu não espero a pessoa se assentar, não, meu amor. A pessoa passou, ela tá metendo a língua. Olha lá, olha lá, olha lá. Hoje no barraco vai rolar bobagem, na minha cabeça tá passando sacanagem. Olha aqui, seu Gordinho, é o seguinte. Eu já demonstrei pra Deusia que eu tô arrependido, entendeu? Que eu gosto dela de verdade. Ô, por favor, pescoço, por favor. É que eu devia ter saído daquele cinema quando aquela badia sentou do meu lado, entendeu? Conversa, rapaz. Tu vem com essa lorota pra cima de mim, rapaz? Não, o que? Seu Gordinho não suporta, eu vou com o papo reto mesmo. Seu Gordinho não suporta, viu? Tu não tem capacidade de enfrentar mulher, vai lá e diz pra ela. Eu fui no cinema porque aqui esquenta minha grota que eu tô com fome. Turão mesmo, é seu Gordinho. Ô, pescoço. Oi? Por que pescoço foi se queixar agora, Samana? Não, mãe, seu Gordinho tá falando lá no bar. Ele tá sabendo que agora ele tá contando moeda pra comer. Quem viu isso? É o povo desse morro, né, mãe? É isso, contando moeda pra comer. Por que não vai trabalhar na recação de emprego? Não gosta, né? Então tem que contar moeda mesmo. Quero ver ele não me dar valor agora. Eu quero ver ele não ter saudade da trouxa da Deuswitz. Certeza que ele tá com saudade, né, mulher? Porque a trouxa da Deuswitz é só a trouxa da Deuswitz. Não tem outro igual. Deuswitz não. Deuswitz? Samanta, Samanta, pega lá o remédio do estômago, do pescoço. Leva pra ele. Manda ele com quatro vidros, né? Filha, leva, leva. Poxa vida, eu já não mostrei que não tô nem aí pra ele. Tô vendo, tô vendo, sentar nem aí pra ele, mandando levar remédio lá. Ô, mulher. Eu vou levar, mas eu não vou entregar pra ele, tá legal? Não vai entregar o quê, garoto? Deixa eu ser ruim. Ô, inferno, menino. Não, 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 não. Te provar outra vez, mas é bom se lembrar por um triz. Será que tá sofrendo de verdade? Não sei não, eu ainda não vi. E aí? Aí, Chico. Faz ou pra mim? Claro. Quando o pescoço passar aqui, tu entrega isso aqui pra ele. Remédio pro pescoço? Olha só, galera. Se liga, mas não se envolve. Deixou o remédio lá com o sorveteiro, ó. É isso mesmo? E a fofoca já rolando solta, né? Que nesse alemão é assim. Oi, minha criança. Pra acabar com a tua felicidade, olha ali, ó. Carne de pescoço. Qual foi daquela carta lá e tu vai assinar pra dar pra deusinha, não, compadre? Você tinha que agradecer que você tá solto, liberto, amor. Peraí, tá ficando cheio de marra pra caramba, vai. Tá virando um carvãozinho ruim de queimar pra caramba. Deixa eu bagaceiro. Tá se estressando. Tô carvãozinho, amor, mas eu pego o braço. E você? Carne de pescoço, comeu, morreu. Comeu, morreu mesmo. Ainda bem que eu parei no meio do caminho, senão, filha, ó. Vou zoar. É, minha amor, é isso, hein. A bagaceira aqui é todo dia desse jeito. É uma grande confusão. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ir me seguir no Instagram. E até a próxima reagindo, hein? Tchau.